Mano, quando tu joga dois mapas seguidos, não dá merda não? Justificar? Cara, por mim eu nem justificaria, mas tem que justificar, porque senão, né? Ah, é a planta cheatada, mano. Nossa! Eu tô achando que a planta é uma dação real, mano. Sem dar jet, vai rushar já. Ai meu Deus. Sem dar jet. Pra pagar a multa? Não, mas melhor justificar, velho. Foda-se. Tá achitado mesmo? Mano, ele deu um tapa em mim de novo. Quero ver no ar. Acho que vai ter costas, tô smokado aqui. Não, aqui 15 reais, pô, tá louco? Acho que é 4 reais a multa, pô. Silence. Tem mais um Nilba. Calma aí, espera carregar a parede aqui. Primeiro tem costas, escravei costas um pouco aqui, velho. Vai, vai. Beleza, beleza. Eu vou ajudar a plantar então. Ó, espera aí, vou subir a parede. Mano, o cara tá vagando a parede, velho. Mano, o cara tá vagando a parede, velho. Viu, você vê os dois aí? Bota a Viper. Tô miado. Um inimigo remaining. Caio, hein. 3,4. Spot na bomba. 30 segundos left. Caras, não plantamos? Boa, 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 boa. Bota a cara, Nilbas! Sim. Vamos voltar. Vai no show pro Forsaken, ou Tzu? Ruxa mais, ruxa mais. Sério, Gordão? Que tipo de amigo é pra cima? Valeu Pedro pelo sub, valeu Jolusca pelos 14. O Gordão tá p... Vamos mirar aí embaixo aqui, Gordão. Quebra. Não pebe, não pebe. Caralho, eita porra. Tá aqui a Jax ideal pra direita. Ah, que que é isso? Que que é isso? Tá cravado em mim lá no céu. Nossa, meteu dois piroconos aqui. Vixe. Boa, esse quadro tá base. Esse quadro tá base. Caralho, Gordão. Ai, ai, Gordão, mano, tapa. Pé, corre bem, pé, corre bem, pé, corre bem. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Bora, gaios. Chuva de report aí, né? Entreguei pegando o orbe pra ter o último próximo round. Tem que montar, príncipe? Vai aqui comigo. Vai o porco, porco. Porco ruim. Ela ia voltar, mas ela viu que o vlog demanda um tempo fugidaço, cara, na moral. Tá difícil pra ela focar sempre, tá ligado? No vlog. Vou só esperar o clube avançar. Vou só esperar o clube ruxar. Será que é o hack também ou só o embot? Eu acho que é o wow também. Será que é o wow também? Não sei o que tá parando. Deve tá... Vamos a onde? B? Eu vou parar a mina, pô. Foda-se. E aqui eu vou juntar pro ar também, mano. Vou juntar pro ar também. Pode colar. Pode colar, pode colar, pode colar. Pode vir. Olha lá, meio. Falta ele aparecer em algum lugar, mano. Não achei esse cara, velho. Onde ele está? Onde ele está, pessoal? Mano, vai o Kaiô ultado na frente? Foda-se. Deixa o Kaiô, deixa o Kaiô. Deixa o Kaiô pra achar o cara. Descobre ele aí, Kaiô. Descobre ele aí. Pode deixar, pode deixar. Mano, pode ter costa agora no time da trap aí, ó. Com o céu. Felizmente. O que é o Kaiô? Vou pegar a porta. Religuei agora. Pode jogar na porta. Ele está na frente da smoke, mano. Não vi costa, não, Gordon. Está na minha frente que eu sou. Ai, 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 ai. Um inimigo que está restaindo. Tô. Tem o spot, Gordon. Não defusa. Tando. Me! Hummm! Hummm! Boa! Ah! Cês só mostra ele em frescura, mano! Cheitado Há oito meses já, Riot! Algum milionário ali, dropou! Eu dropo, príncipe! Obrigado! Prioridades! Tamo junto! Quem é cheitado, dá clove contra! Cheater três vezes, mano! Caraca, vai pelo sneak, mano! Vai, errou o pulo! Nossa, furco do céu! Aí, pô! Eu acho que vai avançar B, mano! Cuidado! Avanço aí embaixo também, ó! Não abriu meio por nada! O cara sabe que eu tô marcando, ele não avança, mano! Que cara lixo, velho! Até chitado o cara tem medo de abrir a mira, velho! Que merda é essa, mano! É, piscou o Nilbasso ruim aqui, ó! Tá se batendo nas paredes, a Jett fugindo! Tchau! Neutralizado! Direito de ronco e rodar! Batando o bom embaixo, hein! Direito de ronco e rodar! Olha esse cara podre no CT, mano! Retiro de ronco e rodar! Não saiu o choque, é 140 do sofa, mano! Caralho é cruel! Sheetado, o cara é bom demais, então você tá banheiro também, mano! Tô afino de ter amigo do Sheetado aqui não, vambora! Dronei! Ele é tão ruim usando Sheeter mano, que ele não tá nem avançando mais com medo de ele tomar a cara! velho! Ele tá ficando parado na base e deixando a gente avançar, mano. Olha o cara, bicho, velho. Meu Deus, mano. Podre de ruim, velho. Deveria ter vergonha de usar essa merda aí pra ter com medo de rudar a cara, velho. Mano, tá geral aí. Tá o 5 aí. Eu tô na costa, não vê ninguém. Fudeu. Tá, dá clove contra. Oito ingressos por CPF? Ah, tá louco, tá louco, velho. Tá louco, velho. Botou o B aí, mano. Guys, furque, 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 filha da puta. Vou baixar a bolinha, vou baixar a bolinha. Tá mandando Ctrl-C, Ctrl-V. Meu Deus. Ó o gordão, tá bom. Killjoy tá no ar aqui parado lá da base. Todo cagado, cheio de melido trocando tiro. Não, mas isso aí não é aquela bosta de... Não é aquela bosta de Pumbascript, não. Esse Pumbascript é podre, velho. Olha esse cara jogando. Tá dois aí, o hack tá aí. O último jogador que está em cima. Spike, subiu, B. Tá cravado aqui já. Estão estando em frente. There they are. Três armas. 30 segundos left. Um enemy remaining. Agora quatro. Muito ruins, mano. Muito ruins, mano. Muito ruins, mano. Sério, acho que ia dar pena. Sabe o que é essa mira, gordão? Essa aqui é a mira de quem conseguiu culpar ingresso que ficou do Linkin Park, rei. Ai, ai. Tô falando, cara. Vai tomar no cu, velho. Você não quer, velho. Os caras vão ter que rodar o amigo lá, mano. Tá muito fraco esse cheater aí, velho. Deploying drone. Cabe o spot? Cabe o spot? Cabe o spot? Cabe o spot? Eu sou o hunter! D-HT não, D-HT não, D-HT não. Eu encontrei. Tem um podre já. Revealing área. Pô, velho, tá comendo, filho da porra. Porra! Tô aqui querendo amassar um cheater e você tá comendo, rei. Deploying drone. Ei, 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 mano. Avançou, avançou. O cara ruim. Morreu. Eu mate, eu mate. Direito aqui, direito aqui. Direito aqui, ele tá. Ai, empinei. Foi dar pre-fight, eu errei o tiro. Matei o shooter, não perdi. Tomei dano pra dar mais graça. Espera, para de acabar aqui, mano. Vou spotar atrás do gerador, mano. Revealing área. Nada. Bom, vem. Pega a bomba, pega a bomba. Boa sorte. Eu tenho a bomba. Eu tenho a bomba. Pega destruída. O último jogador está sentindo. 30 segundos mais. Esquerda. Vai, esquerda embaixo. Esquerda, não quer pegar o gatinho, velho. Matei o chuteado de novo, cara. Matei ele meio de novo. Matuei aí, ó. Fãzinho do Matuei, ficou usando o Nard. Boca, mano. Vem em casa hoje, então, velho. Tô vendo. Provealing área. Tô de jeito, velho. Ah, e a hora que ele deu com o outro pitão. Nadeu o Nilbo, passando meio mais. Passando meio mais. Passou meio e o Spa mais. Meu Deus do céu. Vale. Pare da cara que vocês são ruins. Tá na B, o amigo, velho? Tomei um A, é isso? Tomei aí. Tá na B, né? Spike down, ataque ou spawn. Não, pera aí, matou o cara aonde? Esse cara é da B, não. Ele é da B, ele é da B. Tão dando as causas muito ruins, mano. Foda. Ei, deixa eu ver. What the fuck? E aí? A cozinha. Eu vi o ombro dele, eu achei que não era. Eu vi o ombro dele. Pode ter meio. Tem B? Ai, porra. Monstra, que parede na B é essa, viado? Meio, jet B, 2B, 2B. Asa podre ruim. Quanto raio? Vou matar ele sempre. Vou matar ele sempre. Os dois, esse cara tava pra B. Tão voltando pra vocês, já acho que é C4. Vai morrer sempre, mano. Vai morrer todo o round, você vai trocar tiro comigo, meu irmão. Ele tinha dado, ele tinha dado o pedaço lá na B também, mano. Ele tava, deve tá pra vocês aí, velho. Meio não tá. Eu acho que é meio. Mira embaixo do tubo aí então, tô marcando cozinha. Mira aí, mira aí, mira aí. Pega B, caiu. Ah. Você que pulou, caiu. Sim, sim. Veio. 30 segundos left. Quebrei dois. Cara, não tem análise que me salve não, pessoal. Tô pro caralho. Tem, mano. Só você, você tá sem vontade de jogar, né, gordão? Esse que é a pica, né, velho? Tem um ruim. Vai, é o chutado lá, é o chutado, é o chutado, é o chutado. Mesmo que o ovo tá com medo. Tá gato, piscando, piscando. Oito balas vai carregar, velho. Spotting 10 também. Mano, deixa ele aí, na real. Não, volta, vem pra cá, Quil. Eu tenho o último que você clicar na C4, pode vazar, pode vazar. Se ele clicar na bomba, eu tenho o último, tá? Vai com ele. Ele recuou, tá? Tá, vai base já. Vazou? É. Deixa ele aí, mano. Se foda, vamos ficar pro meio do mapa aqui. Vai ficar recuadassa aqui, mano. Se for a oral voltar, se for beber outro também, é nóis. J-Way 2, essa lenda aí? Quem é J-Way, mano? Vou coar. Vou coar. 30 segundos de novo. Vou coar de novo. Ele está indo para ele.